E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga Eu tô pelo... Tipo assim, é Cê tá ligado como é Pra fazer isso não custa Enfia o movimento pra senhora Por favor, não me assusta Cê tá ligado como é que isso funciona Porque cê tá ligado que sua forma é robusta Aí, vai progando desse jeito Que aquece em preconceito Eu faço o que agora eu te mato O coro que se eleva, que aqui ninguém releva Vai ser visto que vai ser feito mistil 4x4, porque é isso mesmo Não é a serra elétrica, mas cê sabe o que cê pede agora Porque é isso mesmo, desenvolvendo Na métrica, fazendo três rimas diferentes, você decora Uou, uou, uou E aí, ô, pê Bota ele, bota ele, bota ele Uou, uou, uou Ei, ei Aí, família Vai tomando Você até falou Você é vacinal Se assusta porque pra você eu sou uma assombração Então vai vendendo um ramelo É 4x4, é Hilux Na batalha eu te atropelo Babata Mano, cê vai perder Até porque Mano, hoje não dá pra você Então, cê não é meu camarada Eu falo de Hilux Só que com você é só pé na estrada Não, a rima é mais profunda Não é pé na estrada Com o Evel É só pé na bunda Otário Cê vai voltar pra casa Porque sua rima Mano, não extravaza Até porque Você é o arrombado Sua rima não extravaza Ela só vaza Porque você é cano furado Uou E aí, família Vamos para a votação Barulho para as rimas do Reféu Uou Barulho para as rimas do Up Uou 1 a 0 Up Up recomeça Eu quero ver, eu quero ver Eu posso começar Mas tá tranquilo, mano aqui Eu vou te arremessar Sabe por que eu mantenho a conduta Eu vou te arremessar Porque minhas rimas são uma cataputa Só que cê sabe, mano Aí cê é mané É cataputa Só que eu não faço rima Pra mulher Pra pegar mulher Eu até errei nessa frase Só que eu vou chegando Agora você se embaralha na frase Mano, vai vendo lá É, sem cinismo E eu vou chegando Cê se perdeu no abismo Porque você tem até o vitimismo Cê tem até o seu vitimismo Seu raciocínio é igual O seu metabolismo Tá pegando o bruto Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê, tio Mata ele Aê, aê Aê Aê, meu metabolismo Cê não tem inteligência Eu sou do ambiente bato Ele trabalha sempre Tem frequência Então, cê tá ligado Que é assim E nessa pinta Cê sabe que você Chega no fim Não é captiva Pra você tá feio Não é Hilux Pra você é role mãe Cê tá sem freio Então, cê sabe a verdadeira É role mãe Cê pensa que a projota Pra você descer a ladeira Então, aê Aê, a gente não tá no pitão Cê tá ligado Que você é ramelo Aqui na sessão Aê Cê quer falar tanto Aqui no Arrasa Cê só vai ter raio lucro No dia que você trabalhar 24 por 48 365 horas por dia Não cê arrasa Cê louco Cocoroco terceiro aqui já Família é isso Pau no gato aí Tira e poupa Pau no gato aí Tá grita terceiro mais forte Quando for gritar Terceiro Terceiro Então grita terceiro aí Família Terceiro 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 Reféu começa a família Terceiro round pesado Eu quero ver Quero ver Danca Danca Marekap Boa 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 Aê Railux Te falo aqui O papo do reféu Hoje cê vai ficar esquecido Igual o grigel Cê tá ligado Que forre me engana Vou achar seu catálogo Tira com seu rap e me posta a bala do sertana Puta que rima de bosta Sabe o que eu chego fazendo agora Se perdeu na proposta Porque mano agora Te mostro desse frio Não Desço a ladeira Porque no rap minha meta é subir Irmão Tô forçado Te falo Acredite Você que tá forçando métrica Querendo entrar no beat E aê Olha cê moleque Aqui a gente é foda Melhor fazer o simples Que é raiva em tanto e merda Aê Mano você é um arrobado Faz o simples Tá suave Porque eu sou mais avançado Então vai vendo Aqui eu não me iludo Cê mandou três versos de métrica Mas cê não mandou um conteúdo Você menos ainda Chamado de arrombado Cê acha que é quem com grito MC emocionado Então Cê tá ligado Eu vou no frio O moita treta não veio Mas o filho bastardo Ficou aqui Moita treta o que? Mano agora com certeza Hoje não dá pra você Mano Olha só como Aqui a gente escarrilha É O filho bastardo Porque rap é a minha família O rap é sua família? De que adianta? Se te expulsou embora E você vem tá lá Que diz que é pé da planta Então É Jevelha Eu te falo Assim Que hipocrisia Quanto mais ovelha branca Lê Mais ovelha negra Se cria Mano Agora Nós perpetua Fui expulso da família Porque a família é rua Tá suave Não Fui expulso É A gente caminha Fui expulso da família Porque eu construí a minha Vamos pra votação Família Aê Barulho pra quem gostou Nas ruas do VF Barulho pra cima Do up Refel 2 a 1 Refel Próxima fase Família